História, doutida, que jornada, pesada, que presente, que divino Capaz de criar um destino Em 25 de agosto de 1944 Nasceu dona, termina, uma menina pequenina De olhos verdes e bonitos Filha de infância e geracina Ela realizou, ela realizou Muitos feitos, muitos feitos Seu nome será Avelina Porque você ilumina É grande a sua beleza Será uma princesa Peço a Deus que abençoe Que te dê força e coragem Vão cumprir essa viagem Pois ao fundo você chegou Pois ao fundo você chegou Avelina Amém. Amém. Dorme, dorme, chiquitinho, eu sempre vou te amar. Aos seis anos, velhina, cuidava dos seus afazeres de casa. Muito trabalhadeira, responsável, cuidava do irmão. Menina sem infância, assim ela cresceu. Era ave sem asa, sua bobozura. Era de poesia, de canto e de canção. Hoje é um dia especial, algo vai acontecer. Tive uma revelação, mulher, me casarei. A voz bela de todas, ao meu lado vai viver. Os meus sonhos eu havia mais do que eu sonhei. É mais do que eu sonhei. A voz bela de todas, ao meu lado vai viver. A voz bela de todas, ao meu lado vai viver. A voz bela de todas, ao meu lado vai viver. A voz bela de todas, ao meu lado vai viver. A voz bela de todas, ao meu lado vai viver. A voz bela de todas, ao meu lado vai viver. Para sempre expulsar o desejo de Deus Se o cansa não o deixar, isso me ocorreu Se o cansa não o deixar, isso me ocorreu Lembre, lembre que é um desejo de Deus É um desejo de Deus Quando Adelina nasceu, um voto eu fiz Só deixarei canar com um servo de Deus Minhas prezes chegou e foram ouvidas Só tenho a agradecer pelas graças obedidas Com França eu resolvo, sei o que fazer Esse casamento vai acontecer Esse casamento vou fazer acontecer Deus, aceito a sua vontade Com Anísio me casarei Não importa a tempestade Eu enfrentarei Sinto no coração Sei que é pra ser Com amor eu parei Com amor eu parei Desde lentinha Assim ela nasceu Sendo moça feita A Deus ela respeita Menina de coragem Ela não desiste Com simplicidade A tudo ela existe Quinze filhos De sangue ela gerou Mais desses quinze Três eu recebo Teu misericórdia Misericórdia Tudo eu tenho aguentado Mas perder minhas filhas Não tenho suportado Mas perder minhas filhas Não tenho suportado Além da minha dor O povo me humilha O povo me humilha Alguns até gloriam Deste coração aguardado Alguns até gloriam Deste coração aguardado Deste coração aguardado Deus me socorre Conforto eu imploro Sinto tanta dor Que até me apavoro Sinto tanta dor Que até me apavoro Foi muito sofrimento E um fato bastante pesado Além da miséria Ela sofria Mundo a humilhação Anísio era o rei Era idolatrado Menina não era ninguém Deste coração aguardado Que até me apavoro Foi um ano de maus tratos Não houve compaixão Não houve compaixão Por verf Seal É o rei Vejo Mundo a humilhação A gente que at first madeira De��piej anteriormente Em uma vez Mais 48 Querida Pai, mesmo o som de ar Não tenho pra onde ir Meu Deus, me ajude agora Para o mundo eu vou sair Não quero ser pecador Me proteja onde eu vou Não quero ser pecador Me proteja onde eu vou Não quero ser pecador O aniso é quem manda Eu nem posso falar Eu imploro pro meu filho Que apareça um bom lar Fome e muito frio O areli vai enfrentar Fome e muito frio O areli vai enfrentar O areli vai enfrentar O areli vai enfrentar Perseguidos e julgados Por pecados inventados Nunca vamos estender Tanto ódio dos fiéis Se eram tementes a Deus Por que eram tão cruéis 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 Chega de preseitos Chega de tantas regras Estou farta desta vida Não me ferei nessas prevas Acredito em Deus, pelo nome de coração Mas sei que não é preciso viver a vida de religião É que igreja prega o amor, mas na verdade é terror Deus é paz e alegria, não é dor nem covardia Não é dor, não é dor nem covardia Roda tomou coragem e desabafou Muitos que ouviram ao seu lado a mim A igreja acabou, foi uma revolução A doutrina era pesada, o patro pintou Há valores em contra, o destino separou A liberdade chegou, mas virou uma bagunça Os jovens ansiosos, com confundidão Confiam na desgraça, na farra cairão E criaram com álcool, um carro a delirão Azul, anjo e criado, com todo amor Delirão é teu nome, foi ela quem nos salvou Delirão, delirão, delirão Delirão, delirão, delirão E criaram-se, com todo amor E criaram-se, com todo amor E criaram-se, com todo amor Há muitas vezes a ir mais Meus filhos de sangue, também os de coração, peço a todos que me ouçam com atenção. Vamos repensar, o perdido vou fazer, viver em liberdade, precisamos aprender. Ela pode acabar, se as loucuras não cessar, o amor é o caminho, a união é a ferramenta. Um é só um, mas juntos somos fortes. A senhora tem razão, reconheço e dou valor. A senhora tem razão, reconheço e dou valor. Suas palavras de amor chamam o seu coração. Vivemos em desatino, desgastando o destino, com a sua compaixão, convencer a ilusão. Mudamos nossa cultura, nós vencemos a batalha, a senhora foi a cura, conquistamos a medalha. Mudou, mudou. Amém. 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 A senhora é a nossa força. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha vontade, meu bem, queres. Minha vontade, meu bem, queres. Minha vida é linda. Minha vontade, meu coração está com fé. 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 Minha vontade, meu coração está com fé.